Vamos falar sobre um conceito que eu considero muito interessante e útil para quem pretende melhorar sua situação financeira, sua situação de vida, que são os 10 níveis de independência financeira. Vocês vão se perguntar, mas não são 9? Eu vou explicar para vocês porque eu gosto de dizer que são 10. Mas antes da gente começar a falar sobre esses 10 níveis e como saber em que nível você está e o que você precisa fazer para chegar no próximo é útil para a sua vida, vamos falar sobre se existe algum tipo de conflito entre ser cristão e querer enriquecer, querer melhorar de vida, querer fazer o máximo possível com aquilo que Deus nos deu. Provérbios capítulo 12, versículo 22, perdão. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então não só não tem nada de errado com a gente tentar buscar melhorar de vida, como segundo a Bíblia nos diz, Deus ajuda, ajuda-nos a enriquecer se nós nos esforçarmos. E não só isso, ao contrário com a riqueza que ela é obtida de forma ilícita, de forma errada, a que vem de Deus ela não acrescenta dores. Provérbios 13, 11 diz, Então não existe nenhum tipo de conflito entre ser cristão e querer melhorar de vida, querer se esforçar, mesmo porque você dividiu com os pobres nada, você vai dar nada para cada pobre, mas se você for milionário, você vai poder dar um belo dinheiro para todo mundo, vai poder ajudar muita gente. Quanto mais rico você for, mais você vai poder ajudar o seu próximo. Então não tem nada de errado. O problema é se entregar a fortuna como se fosse o seu Deus. Você tem que lembrar que o seu Deus é Deus, que o seu Salvador é Cristo e não o dinheiro. Quem te protege não é o que está na sua conta bancária e sim Deus. Mas eu acho que é sim interessante a gente buscar. Vamos falar sobre os 10 níveis de independência financeira. E para terminar, só para encerrar essa discussão, quem fala que Deus é socialista, que o reino do céu é socialista, é muito pelo contrário. Várias vezes no Novo Testamento Cristo avisa que para quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. E quanto mais você fez com o que foi dado, mais você vai herdar. Ou seja, de forma alguma o reino do céu é socialista, é tudo dividido, igualzinho. Não, 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 não. Todo mundo estará muito feliz, todo mundo estará muito bem. Mas haverá sim rankings, haverá sim posições, haverá sim atribuições. E assim como será no reino dos céus, assim é hoje. Deus sabe que cada um vai obter conforme a sua capacidade. E o próprio apóstolo Paulo disse, aquele que não trabalhar não deve comer. Então, deixando bem claro que Deus quer sim que a gente produza, que a gente se esforce, que a gente faça o melhor com o que foi dado. Eu sempre digo, você não tem obrigação nenhuma de ser melhor do que ninguém, mas você tem obrigação de fazer o melhor com o que Deus te deu. Com a situação que você está, você tem obrigação de fazer tudo o que for possível para atingir o máximo que você consegue. Você não tem obrigação de ser o melhor em nada, mas você tem obrigação de fazer o seu melhor em tudo. Então vamos lá, 10 níveis de independência financeira. Nível 0, dependência financeira. As dívidas e as despesas são maiores do que os seus rendimentos. Ou você depende de parentes e amigos para sobreviver. Todo mundo começa nesse nível 0. Os nenenzinhos, as crianças, os adolescentes, geralmente eles estão no nível 0. É total dependência dos pais. Eles comem, eles bebem, eles tomam banho. Até a roupa que eles usam, alguém comprou para eles. Absolutamente nada do que eles têm é produzido com o suor do rosto deles. Absolutamente nenhuma das necessidades deles é suprida sem o auxílio de terceiros. Esse é o nível 0. Também é o nível de quem está endividado, também é o nível 0. Quando você está nessa situação, quando você não consegue pagar nem as suas contas, você está no nível 0. Então, se você está nesse nível, não tem nada de vergonhoso em estar, mas agora você sabe e você vai descobrir quais são os próximos passos. Porque se você está num lugar, sempre tem um outro lugar para você ir. O próximo nível é o nível 1. A gente chama ele de solvência financeira. O que significa isso? É a capacidade de você pagar as suas contas sem o auxílio de terceiros. Nisso eu vou incluir moradia, alimentação, vestuário, educação, saúde e os seus demais gastos correntes. Quando você está, sei lá, morando de aluguel, você paga seu aluguel, você paga sua água, sua luz, sua internet, você paga o seu transporte, você compra a sua comida. Quando o seu trabalho supri todas essas necessidades, se você tem dívidas, se você tem parcelamentos, você está conseguindo honrar todos os meses com eles, você está nesse nível 1, que é a solvência financeira. É muito provável que você esteja endividado e tal, mas pelo menos as parcelas você está honrando. O nível 2 é a estabilidade financeira. Ele é um passo além da solvência. Além da solvência, o indivíduo possui um fundo de emergência que cobre de 1 a 6 meses dos seus gastos. Então, nesse nível, além de você estar corrente com todas as suas obrigações, seu aluguel, sua alimentação, as contas e tudo mais, você conseguiu, de alguma forma, sobrar um pouquinho do seu dinheiro para fazer um fundo de emergência. Você tem mil, dois mil, três mil reais guardados em uma poupança, sei lá onde for, no tesouro direto, em alguma coisa assim, para se acontecer alguma emergência, você está coberto. Então, além de você estar coberto nos seus gastos correntes, você tem um fundo para se o carro quebrar, se der uma dor de dente, se acontecer algum imprevisto, você tem como cobrir isso também. Nós chamamos isso de nível 2, estabilidade financeira. Nível 3, liberdade de dívidas. Além de todos os anteriores, você está corrente nas suas contas. Você tem um fundo de emergência, você conseguiu pagar todos os seus parcelamentos e empréstimos. Você tem a completa ausência de parcelamentos e empréstimos. Quando você compra alguma coisa, você compra à vista, você tem como comprar à vista. Esse é um patamar muito importante da liberdade financeira e nós chamamos ele de liberdade de dívidas ou liberdade de endividamento. Nível 4, estrada da independência. Esse é um patamar importantíssimo. A quantidade de reservas financeiras e investimentos que você tem são suficientes para que você possa, até se você quiser, não quer dizer que você vai fazer, mas que você possa trocar o seu emprego por outro mais agradável, porém menos rentável. Então você foi muito além de ter só um fundo de emergência. Você tem investimentos em ativos sólidos, em ativos seguros, em ativos de boa procedência, que te geram uma renda passiva que mesmo que, se você trocar seu emprego que você está hoje por um que pague menos, mas que seja mais agradável, você não vai se desesperar. Você não vai ficar com as suas necessidades sem serem supridas. Um exemplo, vamos supor que você tem o seu fundo de emergência, você trabalha, sei lá, você é um professor, você ganha, sei lá, 3, 4 mil reais, vamos supor, e você conseguiu juntar 60 mil reais. Não é o suficiente para cobrir os seus gastos, 60, 70 mil reais. Não é o suficiente para cobrir os seus gastos mensais, mas esses 70 mil reais, eles estão aplicados no Tesouro Direto, rende 9, 10% ao ano, a aplicação que você escolheu. Fundos imobiliários, FIIs, que te pagam aluguel todos os meses. Algumas ações e, sei lá, um ou outro ETF, um fundo negociado no banco e tal, que um pelo outro você consegue com esses 70 mil reais. Se você quiser, você pode sacar 350 reais por mês e mesmo assim ele não diminui, porque ele produz para você uma renda passiva de 350 reais por mês, além da inflação. Se você estiver nessa situação, vamos supor que você queira trocar o seu emprego, vamos supor que você tenha gastos mensais de, sei lá, 1.500 reais, quiser trocar por um emprego melhor, mas que vai te pagar apenas 1.200 reais, em teoria você poderia. Então, tem vários sub-degrais nesse nível 4, estrada da independência, mas ele significa que você ainda não atingiu a plena segurança financeira, mas você está a caminho. Você poderia, inclusive, repensar a sua carreira, se fosse o caso. Não quer dizer que você tenha que fazer, mas então, só para você entender exatamente, você está solvente, todas as suas contas estão pagas, você está estável, você já tem seu fundo de emergência, você já não tem mais dívidas e você acumulou um portfólio de ativos, de investimentos de qualidade que te geram uma renda já considerável, mas não o suficiente para você dizer que você não precisa trabalhar, por exemplo. Nível 5, segurança financeira. Quando a sua renda passiva, que é a renda de investimentos, é o suficiente para cobrir as suas despesas mínimas de sobrevivência. O que seriam despesas mínimas? Abrigo, alimento, água, luz, transporte e o medicamento básico que você precisa para não morrer. E, sei lá, talvez internet no plano mais básico de todos, só para você poder assistir um vídeo no YouTube. Nada de... ou um Netflix na baixa resolução. O mínimo do mínimo. Então, quando você tem o suficiente para viver pior do que hoje, mas não vai morrer. Vai comer, sei lá, arroz, feijão, ovo, três vezes por semana, duas vezes por semana, você pode comer uma carne de segunda. Então, você está nesse ponto. Esse tipo de rendimento é produzido só com os seus investimentos, só com a renda passiva, seus FIIs, seus fundos imobiliários, o seu tesouro direto, as suas ações e os seus ETFs. Produzem, ou sei lá, se você tiver casa de aluguel, alguma coisa assim. Se você produz já o suficiente para essa vida no modo de emergência, abrigo, alimento, água e luz, você está no nível de segurança financeira. É óbvio que você já tem que ter também todos os outros anteriores. Tem que ter solvente, não pode ter dívidas, tem que ter o fundo de emergência. Nível 6, flexibilidade financeira. A renda passiva dos seus investimentos agora garante o mínimo de sobrevivência, igual no nível anterior, e ocasionais luxos. O que significa isso? Significa que você chegou num nível de rendimento passivo, de renda passiva nos seus investimentos, que se você não trabalhasse, você conseguiria sobreviver e de vez em quando ir ao cinema, de vez em quando comer fora, de vez em quando comprar uma roupinha melhor, de vez em quando fazer um passeio para a praia. De vez em quando é a palavra-chave, é a expressão-chave. Isso a gente chamaria de flexibilidade financeira. Aí a vida já estaria bem mais agradável do que o modo de emergência. Se bem que tem gente, os minimalistas acham prazer na auto-carestia. A carestia auto-induzida é prazeroso. Tem um aspecto monástico que algumas pessoas apreciam, a maioria não. Nível 7, independência financeira. Renda passiva dos seus investimentos vai cobrir todas as despesas do seu estilo de vida atual, do atual, do que você gosta de fazer hoje. Em geral, você atinge isso quando você tem 200 vezes o seu gasto mensal alocado em investimentos. Vamos supor que você gaste 2 mil reais por mês hoje pra viver. Em teoria, quando você tiver 200 vezes isso em investimentos, você tá independente financeiro. Você pode parar de trabalhar aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Em teoria, não quer dizer que você vá parar. Vamos supor que você tenha 2 mil reais de gasto mensal. Você teria que ter 400 mil reais aplicados, sei lá, 30% em tesouro direto, 40% em tesouro direto, 30% em fundos imobiliários FIS, que pagam aluguel, 20% em ações de empresas de alta qualidade que pagam muito dividendo, e, sei lá, 10%, 15% em ETF e fundos de investimento. Alguma coisa assim, bem variado, bem escolhido pra, de jeito nenhum, te colocar numa encrenca ou fazer você perder dinheiro. Se você estiver numa situação dessa, é bem provável que você não precise mais trabalhar. Existem muitas pessoas que atingem esse nível só com tesouro direto. Eu não gosto de nada, de colocar os ovos numa cesta só. E, então, a minha filosofia sempre é, quanto mais você diversifica, mais seguro você está. Então, essa é a independência financeira. Nível 8, liberdade financeira. Todos os anteriores, você tem todos os anteriores, e você também tem dinheiro pra realizar sonhos e objetivos como viagens, passeios divertidos de alto custo, mudanças para a temporada, etc. Então, além de você poder parar de trabalhar e poder continuar mantendo o estilo de vida semelhante ao que você tem hoje, no nível da liberdade financeira, você, inclusive, pode... Ah, eu vou parar de trabalhar e eu quero viajar duas vezes por ano pra fora do país, eu quero ir pra Disney, quero ir pra Europa, quero ir pra, sei lá, pra onde você quiser ir, não sei. E... Ou, sei lá, imagine alguma coisa que você gostaria de fazer e... Ah, eu quero morar três meses por ano na praia e aprender a surfar. Ah, eu quero... Sei lá... Você tem que colocar os seus sonhos aqui, é difícil pra mim sair. E saber todos os sonhos de todas as pessoas. Mas, geralmente, você atinge esse nível quando você tem de 300 a 400 vezes o seu gasto mensal aplicados em investimentos de alta qualidade. Nível 9, abundância financeira. A incapacidade de gastar tudo o que a sua renda passiva produz, mesmo que com esforço deliberado. Em geral, é quando você tem de 600 a 700 vezes os seus gastos mensais atuais investidos em investimentos de alta qualidade. Quando você atinge o nível 9, mesmo que você quisesse, você não conseguia ficar mais pobre. Você, sua renda passiva é tão alta que você não consegue inventar nada pra gastar além do normal. É claro que esse nível só é atingido depois que você teve a disciplina de passar por cada um dos 9 níveis. Porque tem muita gente aí que não teria dificuldade nenhuma de gastar absolutamente qualquer quantia que você colocasse na mão delas. São as pessoas que não passaram por essa disciplina de aprender a lidar com dinheiro. Esses 9 níveis são uma jornada, na verdade. Em cada um desses níveis, você vai tendo uma expertise, uma sabedoria sobre como lidar o dinheiro. E naturalmente você vai buscando. Quando eu falo, ah, é FII, é ações, é tesouro direto. Da noite pro dia, ninguém vai ter certeza do que é cada uma dessas coisas. Vai saber escolher um bom ativo. Você vai ter que estudar, vai ter que começar a se interessar por esse assunto. Quando você gosta de alguém, você demonstra interesse, você tenta saber mais sobre ela. E se você gosta desse tipo de jornada, você vai ter que começar a se interessar pelas minúcias. É muito difícil uma pessoa que não entende como o dinheiro funciona, como o investimento funciona, ficar rico. É claro que, e teve um amigo nosso aí que comentou um comentário muito interessante que ele falou, ah, eu invisto em cursos pra saber cada vez mais coisas. Eu sei mexer com tal máquina, eu tenho experiência em tal tipo de instalação elétrica. Uma pessoa que deve ganhar muito dinheiro com essas coisas. Mas ele tem uma parte da equação. Eu sempre falo pra vocês das três partes da equação, que é sempre gaste menos do que ganha, sempre busque ganhar mais, invista bem a diferença. E a quarta parte é repita as três primeiras, a de infinito. Então, ele tem a primeira parte, ele gasta menos do que ganha. Ele tem a segunda parte, que é busca ganhar mais. O buscar ganhar mais é essa experiência que ele tá sempre adquirindo. É investimento? Claro que é investimento. Só que não é um investimento que garante algum tipo de segurança pra ele. Porque se ele ficar doente amanhã, todo esse expertise dele vai por água abaixo. Se ele tem capacidade de ganhar oito, nove mil reais por mês, amanhã ele quebra a perna, ele vai ficar um mês parado. Todo esse expertise não vai produzir absolutamente nada nesse mês que ele tá parado. Então, eu acho muito válido. Eu acho que ele tem a faca e o queijo na mão e a vontade de comer. Só falta a parte da equação, que é pegar uma parte desse extra que tá sobrando e tentar produzir renda passiva também. Que é construir o castelo, construir a fortuna, construir os aliados, o exército dele. Ele é um guerreiro poderoso, mas por mais poderoso que o guerreiro seja, ele nunca será tão poderoso quanto um exército. Cada moeda que você investe em algo de seguro, que vai te render alguma coisa, é um soldadinho a mais que vai lutar junto contigo nessa batalha. Mas não se engane, sempre o principal ativo que você tem é você mesmo. Nunca os seus rendimentos vão ser mais poderosos do que você trabalhando. Esse negócio, ah, vou viver de trade, ah, vou pegar dez mil reais, vou começar a mexer na bolsa e daí vou viver disso. Isso é idiotice, isso não funciona. Então, escolha a sua profissão, escolha a sua vocação, se esforce nela e cada vez se esforce mais. É aí que é 90, 80, 90% do início da sua fortuna, é aí. Depois, com juros compostos ao longo do tempo, aí sim o seu exército vai ficar tão poderoso que praticamente você vai estar como o Conan no gibi quando ele já tá mais velho e tal, e ele tá mais comandando exércitos do que lutando. Mas na maior parte do tempo você vai ser o Conan Schwarzenegger. Você lutando, você indo lá, você resolvendo, na maior parte do tempo vai ser você que vai ser a parte mais importante. E agora eu chego naquilo que eu falei. Por que eu falei que eram dez níveis e não nove, como todo mundo diz? Porque sempre tem o desconhecido. Ah, eu falei pra vocês, ah, abundância é quando você não consegue nem gastar mais. Mas tem muito mais além disso. Você pode chegar num nível de abundância, de prosperidade, que você resolve deliberadamente, sei lá, montar uma fundação pra ajudar os outros. Você resolve se dedicar a causas que produzem o bem pro seu semelhante cada vez mais. Mas não que você não vai estar ajudando o seu semelhante em cada um desses níveis sempre. Isso faz parte de ser cristão, faz parte de ser humano, você ter solidariedade com o próximo. Mas você pode ter sonhos que você nem se ousa sonhar. Não é só ajudar os outros. Ajudar os outros é importante. Mas você pode, quando tá num nível que você pode até sonhar coisas que antes você nem se dava ao luxo de sonhar. Você, ah, nunca pensou em, sei lá, em pisar no lugar onde Cristo andou, em Jerusalém. Você pode chegar num nível que você vai andar lá, vai passear lá, não precisa nem ir com o grupo, vai normal, não precisa de desconto, não precisa nada. Nunca pensei em conhecer o lugar onde foi filmado o Senhor dos Anéis, Nova Zelândia. Você pode chegar num nível que você, ah, vou lá, vou tomar um café lá, vou, sei lá, vou numa praia que fica ali perto. Você pode chegar no, ah, meu sonho era ir pra Disney, você pode chegar, agora eu quero conhecer todas as Disneys. Eu vou na Disneylandia, na Disney World, agora eu quero ir na Euro Disney, agora eu vou na Disney Tóquio. Sei lá, são N possibilidades, eu não posso sonhar por vocês. Mas o nível 10, ele é o desconhecido, é você não colocar uma gaiola em volta das suas possibilidades. Sempre faça o melhor com o que você tem, sempre jogue com as cartas que te foram dadas. Por isso que eu sempre falo isso pra quem tá deprimido, pra quem tá pensando em se matar. A sua obrigação é fazer o melhor com o que você tem. Você fez o melhor com tudo que te foi dado? Se você fez por muito, muito, muito tempo o seu melhor, você não é um fracassado, você tá fazendo o melhor. Agora, se você tem coragem de me dizer que você fez mesmo tudo que podia com tudo que foi dado, eu vou te chamar de mentiroso. Porque quase nenhum de nós faz nenhum décimo com aquilo que Deus nos deu. Seja o quão pouco foi, nenhum de nós fez um décimo do que Deus nos deu a capacidade de fazer. Então, antes de você se sentir um fracassado, um coitado, alguém que deveria se matar, que não deveria nem existir, pare de ficar se comparando aos outros ou pensando, ah, mas fulana não gosta de mim, então eu sou um lixo. Não, esquece isso, não vincule a sua felicidade à pessoa X, Y ou Z. Vincule a sua felicidade a estou fazendo o meu melhor com aquilo que Deus me deu? Com certeza não. Sempre dá pra fazer mais. E, como eu sempre digo, fique longe de marketing multinível, de esquema de pirâmide, de atalho fácil pra riqueza. Trabalho honesto, trabalho digno. Se você quer ser empreendedor, seja empreendedor, crie algo do nada. Não vai participar da pirâmide dos outros aí pra enriquecer gente espertona e achar que vai chegar a algum lugar e não vai chegar a lugar nenhum. Faça o seu caminho e não se entregue a sonhos e ilusões de pessoas. E aprenda, tem que aprender. Deixe de ser preguiçoso. É prazeroso você lutar, você aprender, você se esforçar. Ah, mas eu não quero, é difícil. Estamos vivendo numa época que tudo ficou muito fácil. Se você acha tudo difícil numa época que tudo é grátis, tudo é grátis. Você liga a internet, tudo é grátis pra você aprender. Você não tem que pagar por absolutamente nada hoje. E mesmo assim você não tá disposto a se esforçar. Eu acho que é uma questão de você parar e repensar se você tem mesmo vontade de melhorar ou se você está viciado na mentalidade de vítima. Se você está, eu te faço um convite pra deixar esse nível, o nível menos um de independência financeira. Você tá o menos um. E vir conosco nessa jornada que é muito mais prazeroso do que se sentir vítima. Se sentir um guerreiro, um vencedor é mil vezes mais prazeroso e mil vezes mais recompensador do que se sentir vítima. E lembre-se que a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Então, vamos lá.